O que é a Bíblia? Apoiar evangelistas com material impresso, folheto, livreto evangelístico, Novo Testamento, Evangelho de São João e outras literaturas também nós temos conseguido e nós fazemos o apoio aos evangelistas de forma gratuita. E aí entra a Bíblia também que vocês têm enviado. É claro que a Bíblia é um material que a gente foca em entregar para as pessoas que estão sendo discipuladas, não tanto na área evangelística, mas uma área mais de discipulado. Seria um segundo passo nesse processo e nós temos focalizado isso aí. Um tempo atrás nós encontramos uma necessidade bastante grande, principalmente essa necessidade foi identificada na parte alta, no departamento do Estado. O departamento aqui é chamado de departamento de Cochabamba. Alguns irmãos nos trouxeram a notícia de comunidades que havia grupos de pessoas ali que estavam adorando. A igreja, mesmo não tendo placa, muitos desses lugares não tem templo, mas esses irmãos estavam se reunindo em um determinado local, às vezes se reúnem em celeiro, um celeiro comunitário, e eles se reúnem ali naquele local e eles estão adorando ao Senhor. Estão tendo alguém que está ensinando a Bíblia para aquelas pessoas e etc. Mas essas pessoas não têm apoio de igreja nenhuma, não têm apoio missionário. E esses irmãos trouxeram, são evangelistas que a gente dá o material para eles, eles começaram a encontrar esses lugares e trouxeram essa notícia para a gente. Diante dessa necessidade, a gente teve a ideia de entrar em contato com igrejas do Brasil, com irmãos do Brasil, e começamos a levantar, fazendo campanha, conseguindo Bíblias para poder apoiar esse pessoal. E é justamente nesses lugares que nós estamos levando a Bíblias que vocês têm enviado. Eu quero mostrar aqui algumas fotos, vocês estão vendo aqui essas fotos da região dos Andes da Bolívia, são fotos que eu tirei há um tempo atrás, só para que vocês possam ver mais ou menos como é essa região, a região alta da Bolívia. É um lugar bastante necessitado, dá para ver, é um lugar deserto, e as pessoas realmente têm bastante dificuldade, até mesmo para se manter aí nesses lugares. A presença de igreja nesses lugares, amado, é bem baixa, são poucas as igrejas trabalhando, são poucos os missionários trabalhando também nesses lugares, são pouquíssima gente que quer fazer o trabalho nesses lugares. E tem muito missionário que vai, começa a fazer determinado trabalho, não tem um retorno financeiro, essa é uma dura realidade, mas a gente tem que falar aqui. Não existe um retorno financeiro, muitas vezes tem que ser feito um trabalho, e é feito muitas vezes só aquela visão de chegar no lugar, começar a pregar e construir um templo e achar que deixar um templo a essas pessoas vai ter um resultado. Isso não é uma verdade, acaba a gente encontrando muito templo fechado, sem ter ninguém aí, quer dizer, o dinheiro que é de oferta e é usado de forma irresponsável. Mas, no final, fica usando uma série, visando, vendo uma série de situações, nós chegamos a esse quadro de uma necessidade realmente bastante grande, uma carência de um atendimento, da falta da presença da igreja, falta da presença de missionários, etc. Bem, nós estamos fazendo chegar, as bíblias que vocês têm mandado para a gente, nós temos feito isso, nós enviamos a esses evangelistas, eles, durante o trabalho que eles vão fazendo, eles vão identificando esses povoados e vão fazendo a entrega. Nós temos trabalhado bastante com o irmão Níquel Mercado, vocês já conhecem esse irmão, já tenho apresentado algumas fotos, aqui essa foto dele, ele está de bicicleta, esse irmão tem ido a essas comunidades juntamente com outros irmãos, eles têm ido nessas comunidades pregando, falando de Jesus para essas pessoas, e também tem levado as bíblias. Eu quero finalizar falando um pouco sobre a questão do apoio aos líderes, que tem sido um pouco mais a minha preocupação, pela questão da necessidade em si, como também da questão de se conseguir esse material, essas bíblias, nos idiomas nativos. Vocês, justamente com o irmão Atírio Finase, através do irmão Atírio Finase, vocês têm enviado bastante bíblias em espanhol, mas nós temos uma necessidade bastante especial, que é apoiar líderes, os líderes que estão ensinando a palavra de Deus a essas pessoas. Muitas vezes, esses irmãos, eles não falam espanhol, eles falam ou adioreu, ou eles estão falando, falam quechua, ou eles falam a waimara, e nós temos colocado no nosso coração de doar uma bíblia no idioma nativo. O problema que nós temos é que uma bíblia no idioma nativo fica bastante cara. Aqui na Bolívia, ela está em torno de R$65, R$70, mais ou menos, depende do câmbio, da variação do câmbio, do real, que sobe e desce. Então, fica nesse valor. Para nós, já é bastante caro. Agora, imagina para eles aqui, que já fica bastante pesado para os irmãos aqui local, poder comprar uma bíblia dessa. Muitos desses irmãos, eles estão usando uma bíblia espanhol, mas eles não falam quase nada em espanhol. Então, fica muito difícil a compreensão do texto, fica bastante complicado eles poderem compreender um texto, poder passar para os irmãos. Então, por aí você dá para tirar, mais ou menos, qual está sendo a dificuldade. Nós temos conseguido algumas doações, temos identificado alguns desses líderes. Aos irmãos da igreja, nós temos dado a bíblia espanhol. Muitos falam espanhol, o quétio, o espanhol, o aymara. E aos líderes, nós temos doado as bíblias também nos idiomas nativos. Então, eu deixo aqui, apresento aqui essa necessidade a vocês. Esteja orando por nós. Mais uma vez, eu vou deixar aqui uma sequência de fotos dessa região dos Andes. Esteja orando por essa região. E não é só a região dos Andes. Eu vou apresentar aqui essa foto do irmão, do pastor Gabriel, que é uma cidade aqui perto. Nós temos mandado bíblias também para ele. Ele tem feito apoio não somente na igreja dele, que é um lugar bastante necessitado, como também em povoados. Esses dias eu estava conversando com ele, ele está levando, ele atende vários povoados ao redor da cidade, onde ele trabalha. E ele tem solicitado as bíblias, nós temos mandado também para irmãos como o Gabriel. Aqui na nossa região, vários outros irmãos têm solicitado, a gente tem mandado também. Aqui nessas regiões mais, na região baixa da Bolívia, também na região norte da Bolívia. Nós temos enviado alguns missionários que estão na região norte da Bolívia. Amém? Eu apresentei a região alta, a região do ocidente da Bolívia, onde a gente tem visto a maior necessidade. Amém? Amados, quero agradecer mais uma vez o irmão Atírio, que tem feito essa ligação com vocês, tá? A igreja Cairos e a todos os demais irmãos. Eu não dá nem aqui para citar nomes, igreja, porque senão a gente vai falando e esquece um e outro. Mas eu quero apresentar a todos vocês, tá? Muito obrigado. Deus abençoe. E esteja orando por nós. Ore por esse alvo. A necessidade realmente é muito grande. E a gente vai, eu sei que também a carga de vocês, a luta tem sido bastante grande, mas a gente vai fazendo conforme Deus vai colocando as nossas mãos. E eu quero deixar meu agradecimento muito forte a vocês, tá? Pelo apoio que vocês têm dado a esse projeto. Um grande abraço. Que Deus abençoe. Continue orando por nós. Obrigado. Obrigado. Obrigado.